Chega, irmão. Cansei. Vou largar. Cadê os caras? Irmão, cansei. Isso não é vida, não, parceiro. Tô metendo o pé, rapaziada. Fala, rapaziada. Papo reto na voz. É, irmão. Essa vida, parceiro, é assim? É nessa risca mesmo? É desse jeito que os caras vivem? Tá maluco? Quero isso pra mim, não. Ah, antes de começar, vou pedir uma moral pra você de cria. Tem condição de deixar teu like aqui embaixo, se inscrever e compartilhar pra geral, porque é papo reto na voz. Irmão, essa foi a cena que eu vi dessa série que vocês vão ver agora. Sem ocupação. Os moleque tão representando, tão tirando onda. Mano, esculachou. Vou soltar como é que eu sempre faço e depois vamos comentar sobre esse vídeo. Por quê, mano? Vou te falar. Esse moleque brincado nesse cena, ó. Me arrepiei. Quantos não tem um montão aí, mano? Que tão nessa vida e já foi crente. Não consegue manter, mano. E depois volta. Mas sabe qual é o certo? Você largar tudo que tá fazendo e voltar pro braço do pai, parceiro. Vou soltar aqui em cima, como eu sempre faço. Depois vamos comentar sobre o vídeo. Quem olha 22 nessa situação, não imagina o quanto era usado por Deus. Onde você tem ninguém aqui, irmão? Você espera a missão, irmão? Espera a missão. Fui baleado, parceiro. Isso, mano. Tudo rasgou, mano. Eu sou feliz. Agora é a reflexão que a gente tá passando, mano. Ah, mas acho que isso dá mais pra vida pra mim não, parceiro. Olha, parceiro, o que mais? O livramento que Deus me dá, parceiro. Isso daí não é vida pra nós, não, rapaz. O reflexo que a gente tá passando. Tá maluco? Não dá não, tatuado. Tô baleado, eu tô nem sentindo. Sangue quente na correria, pô. Agora que eu tô vendo aqui o sangue aqui, tá maluco? Vou aceitar Jesus de volta, mano. Eu era da igreja, parceiro. Eu cantava e tudo, mano. Tá maluco, mano? Tu descer agora, mano? Os careca tá lá embaixo, pode te pegar, mano. Você vai me largar sozinho. Rapaziada, como eu sempre faço... Vem mais pra perto, Andressa. Vem mais pra perto. Isso, para aí. Então, rapaziada, como eu sempre faço, eu deixo aquela reflexão pra gente poder, né? Pegar, levar pra vida. Irmão, a ideia desse maluco, o papo dele. Eu vou te falar mais. Eu só não deixei soltar mais, porque tava com a musiquinha, fiquei com medo de tomar direitos autorais. Mas, irmão, a cena foi muito forte. Mano, ele entregou o fuzil dele, desceu, e os careca subiu e não viu ele, não, mano. Ele passou do lado dos caras. Sabe o que aconteceu? Deus guardou ele, irmão. Não aconteceu nada. E é o papo que eu vou dar pra você, irmão. Tá no sofrimento, irmão. Larga, parceiro. Sai fora, que não é vida, não, parceiro. Sai fora, que não é vida, não. Olha lá. Olha de onde que eu desci, irmão. Quase cair. Imagine você descendo dali, segurando um bico. Pá. Toma. Já fica ali mesmo. Não é onda, não, parceiro. Irmão, essa série tirou onda. Os moleques são muito bravos. E vou falar mais pra vocês, hein. Vem mais novidade aí, irmão. Esses moleques estão representando. O nome da série hoje é Sem Ocupação. Vou falar pra você. Mano, ocuparam sim. Sem Ocupação não. Eles ocuparam sim. Aqui em mim me ocupou, mano. Na minha mente ocupou e vai ficar na tua mente também. Porque os moleques tiraram onda. Como é que o pai tá suando aqui? Igual tampa de frigideira, irmão. Isso aqui é emoção, parceiro. Descendo ali, já senti a adrenalina. Pá. Já entreguei a minha peça e ralei fora, irmão. Então é o papo que eu vou dar pra você, valeu? Não vai ralar. Tu vai ficar e vai deixar o like. Vai se inscrever e vai compartilhar pra geral. E tem mais, hein. Vai lá na série dos caras, que os caras são brabão, irmão. Os caras tão tirando onda. Meu irmão, vou te falar. Vocês me arrepiaram. Me arrepiaram. Parceiro. Só conto com a moral de você, valeu? Série de hoje, sem ocupação. Papo reto na voz, ó. Deixa teu like aí, dá a moral, mano. Vamos pra 4K. Falta pouco, papai. Depois dessa descida aqui, eu mereço seu like, né? Porque o pai quase caiu. Mas pra gravar essa cena pra esses caras, tirou onda, irmão. Tomo junto, papo reto na voz e, ó. Ai, calica. Irmão, cansei. Vou entregar, cansei. Não, 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 não.